Olá, meus amores! Me acontei em tudo, não escondou nada! Gente, ó, estamos se arrumando pra ir pro aniversário da minha irmã. E eu tô... Gente, eu tô indo bem simples. Eu ia ir de vestido, mas falei não, porque tá muito frio. Coloquei uma blusinha. Deixa eu mostrar pra vocês. Peraí, eu já mostro, gente. Primeiro eu quero mostrar o que eu vou dar de presente pra ela. Ó, aqui dentro, gente, tem o kit da Florata. Deixa eu ver se eu consigo abrir mais ou menos pra vocês. Vê, hein? Depois eu guardo de novo. A mulher já tá... Já tá meio que aberto aqui. Aí eu vou ter que arrumar de novo, gente. Mas, ó, tem a caixinha. Aí, ó, tem... Eu não vou tirar, gente. Olha aqui. O perfume, o creme hidratante pra mão e o creme hidratante corporal. Gente, ela gosta desse perfume. E eu achei bom. Enfim. Aí eu vou fechar a caixinha aqui. A gente tá atrasadíssima já pra ir. Vou colocar aqui dentro, né? Tá bom? Vai lá. Tá bom então? Deixa eu ver se daqui tem o preço de alguma coisa. Não. E daqui é só o... Você pode jogar fora, que ela não vai trocar. Ai, é babado, gente. Pronto? Bem comportada. E comprei também pra ela, gente, uma blusinha. Não tem como eu mostrar pra vocês, gente, porque senão vai desfazer todo o babado aqui, ó. Agora eu vou mostrar pra vocês o look que eu vou usar. Gente, o look é esse daqui, ó. Uma blusinha, calça, uma calça meio que leg. Um salto, ó. Close. E é isso, gente. Agora a gente já tá indo. Vamos chamar o Uber pra ir. E eu vou mostrar alguma coisa que der pra mostrar pra vocês, tá bom? Um beijo. Ó, minha mãe também é arrumadíssima. Quem lembra dessa blusa aqui, me contem. Vocês lembram dela? Se vocês lembram, me falam. De onde vocês lembram? Mãe, não é foto não, você pode se mexer, tá? Grazinha, hein? Tá belíssima. Até a sublinha que compra qualquer coisa que vai nas comerciais. E é isso, gente. Agora a gente vai pro aniversário. Vamos curtir, vamos tomar uma. E é isso, né? Meu sobrinho também, ó. E aí, família? Lúcia, de lente. Bem, Patrícia. Acompanhe o vlog dela hoje, hein? Qual que é seu nome? A gente vai pegar muito entendimento no meu nome. Nayara. Enfim, gente. Vamos mostrar tudo pra vocês, tá bom? Vamos lá. Chegamos aqui, gente, ó. Minha mãe, minha irmã, meu cuido. Todo dia vai pegar. O dia agora veio doido. Só meu sobrinho. O meu Henrique. Mas a gente vai abraçar esse óbvio. É metade disso. Agora a gente vai pegar alguma coisa pra gente beber, que a gente não é obrigada a nada, né? E aí, eu já saí. Hã? Vou lá também. Não entendi. Olha, eu tenho que ter me namorada. Eu tenho que ter me namorado também. Ai, gente, belíssima. Também tem. Tá tudinho. Não tá chato. Pode ser. Qualquer um morango já? Não dá tanto. Frutas vermelhas. Vou colocar frutas vermelhas. Quero dar close. Frutas vermelhas. Ai, gente, adorei. Vamos encontrar mais o afu. O que é que é mais o afu? Pode tomar morango? Pode ser. Gente, agora tô tomando meu bom drinquezinho. Tem sabinho que é suco, né, gente? Uma porção. A minha mãe já tá atacando tudo. Belíssima a maquiagem dela. Quem fez a maquiagem dela, gente, foi meu sobrinho. Ó, a minha irmã. Vinha, olha pra cá. Olha aqui, Abidinho. Nossa! Ai, olha aqui. A maquiagem dela, que linda, gente. Ela arrasou, né? O nariz da minha irmã é perfeito, gente. Isso, porque ela não tem plástica no nariz, viu? Mas, enfim, agora eu vou me divertir. E depois eu com tudo pra vocês, tá bom? Um, dois, três, quatro, cinco... Um, dois, três, quatro, cinco... Um, dois, três, quatro, cinco. Oito, nove. Um, dois, três. Você pediu um, dois, três. Tchau. Salud, baby, salud. Hum, delícia, gente. Olha a carne. Carne vermelha, desse jeito. Gente, eu sou vegana, tá? Pra quem não sabe. É bem! Hummm... Acorde? 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 Acorde! 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 Dá um oi, Rivo! Só esse negócio também! Dá um oi! Ai, gente, mais um drink, né? Já tô tchoube tchoube, mas vou tomar mais um! Esse daqui é um suquinho de maracujá, ó! Quem sabe, né? Aquele suco de maracujá, babadeiro! Quero comer mais, gente! Quero comer mais, gente! Quero comer mais uma rodada de lança! Adoro! Ai, que delícia, gente, esse babado aqui! Fazer oi! Ui! Calma aí! Calma aí, vai, vai! Ai, que abraçasse! Ai, que abraçasse! Muito desentendimento falando por aqui hoje! Hummm... Oi, João! Eu sei isso, meu papo! Adoro! Eu gosto também, gente. Foi uau! Sério? Ai, também desemente? Sim! Gente, eu quero ficar achafadíssima! Gente, esse daqui é o sobrinho que eu falo pra vocês que mais me respeita, que me trata maravilhosamente bem. Como que é meu nome, Henrique? Maiana. E é um dos sobrinhos... Eu amo todos, na verdade, né? Mas eu adoro ele demais, demais, demais! Sempre me trata com respeito, sempre me chama de ela, entendeu? E é babado! A outra ali é a Valentina, é babado, mas enfim, né? Uuuuh! Lindo! Comprou na lojinha da Emily? Arrasou! Ai, Emily, adorei! Gente, ó, minha irmã e meu cunhado. Meu? Dá um oi! Meu cunhado! Aqui! Ele tá fazendo um público de café, recebemos café da semana... Você viu? Gostoso o café! Tá! É gostoso! Agora abre o meu presente! Gostei! Arrasou! Adorei sua joia! Fala a verdade, tá? Se você não gostou, é só trocar! Esse foi a Maiana que me deu! Arrasou! Quem? A Maiana? A Maiana, que eu adoro! A Maiana! Ele colocou o nome mais fácil... Ele não, mulher! Vai, Viu, não tem babado! Ela tenta, gente, não tem babado! Deleza! Não era o perfume da... Mas eu comprei também dois, né, querida? Vai devolver o negócio desse prato! É bonito, não é? É maravilhoso! Você não quis... Eu vou usar! Ó! Nós vai pra termos final do ano e eu vou usar! Mas caso você não quiser, Bi... Olha aqui! Caso você não quiser, é só trocar! Vê o perfume agora! Vê o perfume agora! Ei! Pode ficar! Vem pra cá! Isso! Valéria, vai aparecer no meu canal, tá? Valéria, fala assim, eu vou comprar todo mundo! Obrigada, mãe! Eu quero presente! Gente, olha... Vai pra não cair, tá? Maravilhoso! Hã? Esse perfume da Boscari... Você gostou? Maraca! Adoro! Esse aqui... WM? WM, sim! Ai, mas belíssima essa flor! Ah, não! Essa daqui é da Bianco Fiorese, da minha sobrinha querida. Ai, linda! Do espírito da Boscari. Mas arrasou! Belíssima, né, a flor! Esse aqui... Esse aqui eu virei da minha cunha, Valéria. Ai, é da Valéria ali, ó. Vamo... 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 Também carismática, né? Já é pra usar o outro pensado. Arrasou. Feliz, mãe. Arrasou! Ó o cunhado, gente. tem mais ainda ai que linda, azul é da casa das persianas da minha patrôa Marcia, dá um oi arrasou gente, o ano passado teve aniversário da minha irmã e eu tive crise de pânico no aniversário dela e eu não consegui ficar nem 10 minutos só deu presente, me deu crise do pânico e eu tive que ir embora mas hoje, depois de um ano, graças a Deus tô ótima e tô aqui, me divertindo muito então é isso vem cá, dá um cu meu sobrinho é lindo, né gente adoro e é isso, gente vamos aproveitar a vida quem tem ansiedade na Rádio Independente tem cura, né o negócio é não desistir é só um batomzinho que minha boca tá pálida e é babado amo vocês agora, gente comemos churros bem gostoso ela aqui, ó gente, aniversariante aqui ganha uma rodada de churros que romântico vai agora ai gente, esperando pra gente cantar o parabéns pra gente comer esse bolo logo e é babado eu comeria muito você gostou mesmo? eu sei fazer você gravou o lanche? uhum vem cá, rio que aparece com nós gente, olha aqui meu irmão parece comigo? ó, ele e seu irmão, gente parece alguma coisa? é branco, defende mas só pode falar que tá bonita por alguma maneira ó, o que tá feito? ai, babado, gente eu já tô aqui morgada aqui aqui bate uma luzinha, né ah, mas é bom o ambiente isso que eu acho bem melhor do que clarão o ambiente assim que se põe toda tudo perfeito e você não é nem bonita pra ficar na luz coitada, porque eu não, bate o fleco e agora tá chegando o bolo, gente vamos esperar esse bolo chegar olha o meu nariz é belíssimo, ó lindo que lindo, mano muita felicidade muitos anos de vida parabéns pra vocês nessa bota querida muita felicidade muitos anos de vida sem nada tudo é 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 as belas tá no lugar errado hein não gostei desse bolo muito pequeno um pedaço mas deve tá uma delícia 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 arrasou hora de comer, né gente, olha a melhor hora chegou é de limão? tem alguma coisa de limão aqui de limão de limão de limão de limão de limão de limão de ganache não, não é rico deixa eu ficar aqui eu tô mandando comer primeiro isso já aí vocês ficam pra caminho ali delícia vamos comer delícia mais um pedacinho gente que eu não sou obrigada olha que delícia como mesmo vamos comer se acabar de comer não eu vou para aniversário para comer que eu não sou obrigada acabou o rolê vamos embora né Bi o Henrico vai dormir em casa essa semana vai se comportar né Bi estamos indo embora gente não tô tirando eu tô gravando eu falei pra minha mãe mãe, nossa que bolsa é linda ela falou dois reais que ela pagou é vídeo é vídeo porque você fica igual uma estátua não é foto se mexe ela acha que é foto gente mas é esse gente o vídeo espero que vocês tenham gostado se gostou dá o like faça tudo pra gente continuar